No vídeo anterior partimos de Santarém com destino a Vila Coroca, onde conhecemos o projeto de preservação e criação de tartarugas da Amazônia. E agora vamos continuar mostrando os atrativos do turismo de base comunitária realizadas pela comunidade, como a confecção de artesanato criado a partir da palha de Tucumã, e o projeto de meliponicultura com abelhas jandaíra, que contribuem na perpetuação da floresta e sua biodiversidade. Eu me chamo Odete Freitas, seja bem-vindo ao canal Pela Amazônia. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Distante cerca de 5 horas de barco a partir de Santarém, no Pará, ou cerca de 3 horas de lancha partindo de Altair do Chão, Vila Coroca situa-se na margem esquerda do rio Arapiuns. Atrai bastante visitantes durante o ano inteiro, que buscam conhecer projetos econômicos e sustentáveis, além do modo de vida dos ribeirinhos da Amazônia. Aqui nesse momento, nosso condutor Eulivaldo mostra uma das matérias-primas colhidas na própria natureza para o tingimento na confecção do artesanato. Além de com essa folha, eles fazem outras misturas, por exemplo, com o cajiru, com o genipapo, ou o açafrão, eles fazem outra mistura e criam uma outra cor. E justamente, a gente vai te perguntar quais são as... É essa, o genipapo... O genipapo, o crajiru, o açafrão, e mais uma outra... O mangaratai... O mangaratai... Esta trilha nos levará à área do projeto de meliponicultura com abelhas jandaíra. Além de ser um atrativo no turismo da comunidade, o projeto de meliponicultura representa uma atividade econômica essencial para os moradores da floresta, com a extração do mel e os seus derivados, como o pólen e o própolis. A comunidade recebe capacitação e orientação para o correto manejo das colmeias. E quando vocês retiram o mel, aí esvazia a caixa? Esvazia somente, tira essa parte aqui, abre e tira o vaso somente onde tem os potes de intacumel. Usa uma seringa de 20 ml por um pequeno buraco. A atividade representa uma alternativa de renda para a comunidade e uma importante ferramenta para a preservação da floresta nativa. As abelhas vivem em Colmeia. No seu interior existe uma rainha. Uma abelha adulta e fértil, mãe de todas as outras abelhas. Entre estas, encontram cerca de 15 mil abelhas obreiras, que usam cera para construir os favos, onde armazenam mel e pólen para alimentar tanto as larvas como os insetos adultos. Na Colmeia existem ainda cerca de 1.500 zangões, cuja principal função é fecundar a rainha. E olha só, você sabia que as abelhas têm pouco tempo de vida? Isso mesmo, elas têm apenas entre 28 a 48 dias de vida, com exceção da rainha, que pode chegar até 5 anos de vida. As abelhas são essenciais para o equilíbrio da natureza, da produção agrícola e até da vida humana. Uma das características da abelha jandaíra é a sua seletividade, pois polinizam apenas as espécies nativas. Por isso, são muito importantes na contribuição para a perpetuação da floresta e a sua biodiversidade. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e convidá-los para vir conhecer a Amazônia. No caminho de uma das trilhas, tivemos uma grata surpresa. avistamos o Mãe da Lua, ou o Urutau, um pássaro que se camufla de pau. Aquelas horas da noite, ele canta. Já faz uns, há mais de 5 dias aí. Nessa mesma posição? Nessa mesma posição. Ele sai à noite e volta no mesmo local. Urutau. A gente conhece com Urutau, Urutai. Tem a boca grande e canta alto. O nome Urutau é entupi e significa ave fantasma. Inclusive, há uma crendice na Amazônia de que as penas da cauda do Urutau protegeriam a castidade. Por isso, a mãe varre debaixo das redes das meninas com uma vassoura, confeccionada com essas penas. Outra atividade econômica da comunidade que atrai bastante visitantes para conhecer são os Trançados de Arapiuns, que é um artesanato em palha de tucumã tingido naturalmente com plantas nativas da comunidade e que busca o resgate da cultura indígena ancestral, com modos de fazer artesanal as tramas e grafismos, produzindo artesanatos utilitários, decorativos e acessórios cheios de raiz cultural. Os Trançados de Arapiuns são reconhecidos e já receberam prêmios nacionais. Podem ser adquiridos na comunidade ou no Centro de Artesanato Cristo Rei, em Santarém, no oeste do Pará. Esta é Vila Coroca, Comunidade Ribeirinha da Amazônia que encanta pela sua simplicidade e um sorriso de criança. Onde o tempo é outro tempo e as riquezas são outras. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e venha comigo pela Amazônia. E assim, E assim ficou pronto.